Olá minha gente, bom dia, bom dia pessoal, bom dia, uma ótima quinta-feira meu amigo, uma ótima quinta-feira minha amiga 23 de abril de 2015, tá começando agora ao vivo, aí para o Maranhão inteiro na sua casa, mais um Bandeira 2 Obrigado, bom dia, você que tá nos acompanhando aí das feiras mercados, bom dia pra você que ainda vai sair de casa Já chuva fina agora pela manhã, cuidado no trânsito, viu? Bom dia pra você, uma ótima quinta-feira E você vai ver no programa dessa quinta-feira, você vai acompanhar o homem que matou a técnica de enfermagem Ele acabou confessando mais outros crimes, pelo menos mais três mulheres foram assassinadas por ele Dentre elas, a Maiara, que era funcionária do Hospital São Domingos e que também foi morta com as mesmas características De como assassinaram a Wilna, né? Também foi morta essa funcionária, lá próximo mesmo, no Complexo Penitenciário de Pedrinhos E aí, um homem desse acabou sendo beneficiado pela justiça, né? Porque a justiça, meu amigo, é que cumpre o que tá escrito na lei, o senhor tá entendendo? Então foi beneficiado pela justiça e ganhou prisão domiciliar Durma-se com um barulho desse, não é? E você vai ver também, você vai ver também Uma das maiores apreensões de droga feita pela polícia esse ano aqui na capital Uma operação conjunta do pessoal da SPCC e do DENARC resultou na apreensão de 100 quilos de droga 100 quilos de maconha prensada, vinda lá do Paraguai Dois homens acabaram sendo presos Imagina só o estrago que essa droga não ia fazer aí Eles iam distribuir essa carga de droga aí, vinda do Paraguai E estava avaliada em algo em torno de 150 mil reais Ia distribuir, aí hoje é uma choradeira doida aí nas bocas aí da cidade E você vai ver também Agência bancária do município de Santa Rita É arrombada, tudo flagrado aí pelas câmeras de segurança Lá da agência Meu Deus Olha aí, o programa tá no ar Aguarda aí que eu volto já É o Bandeira 2 que você tá acompanhando ao vivo nesta manhã de quinta-feira Sete horas, três minutos agora, hein? Sai de casa um pouco mais cedo, tá chovendo Você sabe que o trânsito fica complicado, né? E há mais probabilidade de acidentes no tempo como esse, não é verdade? 321-430-14 é o número pra você ligar agora Você já pode ligar e participar ao vivo Mande a sua mensagem também Aqui pelo WhatsApp Manda um vídeo, se você quiser mandar um áudio pode mandar também No 991-4414-63 Vá lá no blog também www.silvaalves.blog.br Na fanpage www.facebook.com Barra Bandeira 2 SLZ No Twitter www.twitter.com Barra Bandeira 2 SLZ E teve mais um tiroteio Ante à noite lá na região do Saviana Infelizmente Isso tem se tornado muito comum na cidade Você viu que no feriado aí Pelo menos quase 10 pessoas foram baleadas E aquela menina lá no bairro de Fátima acabou morrendo Uma das pessoas baleadas lá no Saviana também morreu Perdeu a vida Vamos no nosso link agora no vivo Com as primeiras informações desta quinta-feira Bom dia Eduardo Alicera Pois é Silvan, muito bom dia a você Bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2 Tiroteios que aconteceram aí nessa semana Muitos tiroteios aí em vários bairros aqui Da capital São Luís Daqui a pouquinho a gente vai falar desse caso Do Saviana Mais dois adolescentes Foram apreendidos aí pela polícia Viu Silvan Um de 15 e outro de 13 anos de idade Eles foram apreendidos na avenida principal Do bairro da cidade operária Os dois adolescentes estavam com um revólver Calibre 32 E em uma moto E em uma ronda da polícia militar Uma ronda da polícia militar Que estava sendo realizada No bairro da cidade operária Eles acabaram sendo apreendidos E encaminhados ao plantão do próprio bairro O plantão da cidade operária Estavam com um revólver Calibre 32 Com a numeração raspada E nesta moto que aparece na imagem E uma tentativa de assalto a ônibus Na MA 201 Também conhecida como Estrada de Ribamar Resultou em dois bandidos baleados Eram seis assaltantes Ao todo Três embarcaram em Ribamar Um no povoado de Maracajá E dois nas proximidades do sítio naturezo Os assaltantes ainda chegaram A apontar uma arma de fogo Na cabeça do motorista Felizmente Nenhum inocente saiu ferido Foi um passageiro que reagiu ao assalto Segundo informações da polícia Conseguiu balear dois bandidos Um deles foi socorrido pelo SAMU Levado ao hospital E o outro Segundo informações da polícia Não teria reagido Após ser alvejado E acabou morrendo Os outros quatro conseguiram fugir A polícia trabalha Para tentar prender Esses outros quatro assaltantes Que tentaram Assaltar esse coletivo Na estrada de Ribamar E nesse tiroteio Como você falou Silvana Nesse tiroteio Que teve lá no bairro do Saviana Duas pessoas acabaram Sendo baleadas E morrendo Eles foram identificados Como Bruno André de Pereira De 18 anos E o outro Celso Augusto Pereira De 25 anos Ambos vítimas De arma de fogo Esse duplo homicídio Aconteceu na rua Maria da Paz No bairro do Saviana É com você Silvana Ok Obrigado Obrigado Eduardo E Cira Atualizando as informações Para você Nesta manhã de quinta-feira Isso virou Uma situação Uma situação muito comum Infelizmente Muita gente Tem perdido a vida Justamente Na maioria desses casos Envolve briga Guerra Pelo tráfico E guerra de facção E os caras vão chegando E vão atirando Em quem quer que seja E infelizmente Muita gente Tem perdido a vida Só no feriado Houve tiroteio Lá na Quiola Houve tiroteio Na Vila Vitória Houve tiroteio No bairro de Fátima No João Paulo E infelizmente Ontem à noite Lá no Saviana Na rua Maria Alice Onde infelizmente Infelizmente As pessoas também Acabaram perdendo a vida Acompanhe agora Confira esse recado Se os seus cabelos Estão caindo Estão fracos Quebradiços E sem vida Comece agora A tomar Imecap Hair Veja como funciona Imecap Hair São cápsulas Que você toma diariamente E em pouco tempo Você já nota A diferença Nos seus cabelos Porque Imecap Hair É diferente Imecap Hair Age de dentro Para fora Na raiz do problema Ou seja No bulbo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando O crescimento Dos cabelos A inovadora Fórmula De Imecap Hair Ainda aumenta O volume E intensifica O brilho Dos seus cabelos Deixando-os Com aspecto Saudável Imecap Hair É indicado Na prevenção E no combate Da queda De cabelos Para homens E mulheres Comprove Tenha cabelos Fortes e saudáveis Com o Imecap Hair Imecap Hair A vida do cabelo Do homem E da mulher Você encontra Imecap Hair Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços Promocionais Na rede de drogarias Big Ben Eu disse Drogarias Big Ben Imecap Hair Tem a garantia De qualidade Divi com Farma E não aceite Outro Troque de farmácia Mas não deixe De levar os produtos Da linha Divi com Farma Um salve A todos os consultores De vendas Lá da Big Ben Da Rua Grande E o E o doidão Que acabou matando A enfermeira Técnica de enfermagem Lá do complexo Penitenciário De Pedrinhas Marco Aurélio Mais conhecido Olha aí Mais conhecido Como Marquinhos Matador Ele acabou Sendo interrogado Ontem Lá na 12ª Delegacia Lá do Distrito Industrial E assumiu Mais três assassinatos Além da morte Da Wilna De Paula Costa De 29 anos Que trabalhava Como técnica De enfermagem Lá no CDP Ele confessou Também Que matou Mais outras três mulheres Dentre elas A Maiara Aquela funcionária Do hospital São Domingos Que foi encontrada Morta Em fevereiro Deste ano Ali também Nas proximidades Do complexo Penitenciário De Pedrinhas Acompanhe Tá na lente Marco Aurélio Teixeira da Silva Assumiu a autoria Da morte De Maiara De Souza Amorim Os documentos E os dois chips Dos celulares Da vítima Foram localizados Na casa do acusado O corpo de Maiara Foi encontrado Em um matagal No bairro De Pedrinhas Em 7 de fevereiro Ele seguiu Os passos Da vítima Ele primeiro Se aproxima Das vítimas Vê como Os passos Que ela segue Para ele poder Então Fazer o ataque E agora Veio à tona Não teve mais alternativas Está concluído Praticamente A autoria Do crime A bolsa E também Os vários documentos Da enfermeira Viu na pinto De Paula Também foram achados Pelos policiais O material Estava bem próximo De onde o corpo Já em estado Avançado De decomposição Foi localizado Na delegacia O acusado Não soube justificar O que motivou ele A cometer Esses crimes Brutais Com a morte Da Vilna de Paula E com a confissão Do assassinato De Mayara de Souza São pelo menos Quatro mulheres Que até agora A polícia civil Tem conhecimento Que Marco Aurélio Teixeira da Silva Matou A primeira Quando ele ainda Era adolescente E a segunda A própria companheira Todas elas Foram estranguladas É praticamente um serial E é um elemento Que não pode mais Estar no convívio Da sociedade O que você observa Que ele estava Com esses Já respondendo Por dois crimes E estava em prisão Domiciliar Olha O negócio é o seguinte O que vale É o juiz Antes de dar Qualquer tipo de benefício O cara matou Quatro mulheres E tem um benefício Desse de prisão Domiciliar O que vale É o juiz Não se ater Ao que está escrito Na lei E sim Ao réu A pessoa Que ele vai soltar A pessoa Que ele vai dar O benefício O cara que matou Quatro mulheres Ele não merecia Esse tipo de benefício Olha Vale o bom senso Vale o bom senso Isso também cabe Para o magistrado Acompanhe agora Esse recado Te liga Algumas receitas Precisam do passo a passo Da lista de ingredientes E do segredinho Mas usando o tempero sat Você não vai precisar De nada disso Sat É um tempero Para preparar milanesa De um jeito super rápido Delicioso E sem deixar aquela bagunça Aí na sua cozinha É muito fácil Você despeja Sat Sates num prato Depois é só passar no frango Não precisa adicionar ovo Nem tempero Vem temperado E pronto para usar Pode ser no forno Em dez minutinhos Na frigideira Ou no microondas Sat É perfeito Para fazer frango E peixe a milanesa Sat Sates Vem em três sabores Tradicional Queijo Com toque de tomate E manjericão E ervas Com toque de limão E experimente você também E veja que milanesa Deliciosa e rápida Sates Mais tempo Para saborear a vida Experimente você também E lá no bairro Saviana Na rua Maria Maria Alice Duas pessoas O Eduardo até frisou Ainda agora pouco Duas pessoas morreram Olha lá Família Os dois foram levados ainda Para o hospital Socorrão 1 O hospital De Jauma Marques Aqui na região central Da cidade Segundo informações lá Também Todos os moradores Ficaram assustados Porque os elementos Passaram atirando Agora estão fazendo isso aí Dizem que vão sair Para matar alemão Na rua E aí chega lá no bairro Chega na comunidade E vai atirando Metendo bala Né Isso aqui está parecendo Os morros do Rio de Janeiro Entendeu Muita gente morrendo Por causa dessas balas aí Que esses caras Andam atirando na rua Tô até adoidado Você está vendo aí As últimas ocorrências Olha O crime Esses dois crimes aí Foi um duplo homicídio Né Teve característica de execução Né Bruno Andrade Pereira E o seu Celso Augusto Pereira Eles foram atingidos Com vários tiros Ainda chegaram a ser socorridos Você está vendo aí A família lá no Nicrotério Lá do Socorrão 1 Eles chegaram a ser socorridos Mas infelizmente Acabaram perdendo a vida Morreram Ninguém foi preso Até as primeiras horas de hoje Ninguém Nenhum dos envolvidos Mais um tiroteio na cidade Ninguém foi preso Acompanhe agora esse recado Você gosta de churrasco Bom e barato Então você precisa conhecer A mais nova churrascaria de São Luís Barriga cheia Comida saborosa e variada Ambiente agradável Bom atendimento Lá você encontra rodízio de churrasco Por apenas R$16,99 Self Service A partir de R$3,50 Prato executivo Por apenas R$9,99 E ainda fornece quentinha Para as empresas Você que costuma fazer as suas compras No centro da cidade Agora ficou mais fácil Bateu aquela fome? Procura a churrascaria Barriga cheia Que fica localizada ali na Rua da Paz 562 Centro Em frente ao Banco Itaú Venha saborear O churrasco mais gostoso E barato da ilha Eu recomendo Churrascaria Barriga cheia Telefone 3266-4213 Pois é Chegou aí no centro Bateu aquela fome Corre para lá Na barriga cheia E no próximo bloco Você vai ver A polícia apreendeu 100 quilos de droga A maconha Vinha apreensada Lá do Paraguai Para ser distribuída Aqui nos pontos De venda de droga Um instante só É o Bandeira 2 Que você está acompanhando Ao vivo Nesta manhã De quinta-feira Um salve para Helena E Eliana O pessoal do Segep Está vendo a gente Aí todos os dias E o pessoal do Bumba Meu Boi do Barreto Está convidando Domingo dia 26 O primeiro ensaio Do Bumba Meu Boi do Barreto Começando às 16 horas Lá na Rua Nova Número 4 Lá no Barreto Um abraço Um salve Para Paulo e Gracimar Aí do Bumba Meu Boi do Barreto Acompanhe agora mais Esse recado Acompanhe O enfraquecimento Dos ossos É uma doença Que afeta milhões De brasileiros Calcitran É um repositor De cálcio Indicado para combater Esse mal Veja como Calcitran Funciona A falta de cálcio É a principal causa Da osteoporose Doença que enfraquece Os ossos A osteoporose Provoca deformações Na coluna Dores nas juntas E é uma das principais Causas de fraturas Com um comprimido De calcitran Ao dia Você repõe As suas necessidades Diárias de cálcio Milhares de pessoas Já se beneficiaram Com o calcitran Viu só? Calcitran é seguro E eficaz No combate A deficiência De cálcio No organismo Calcitran é potente E age rápido Combatendo E prevenindo O enfraquecimento ósseo Você encontra Calcitran Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Só na rede De drogarias Big Ben Eu disse Drogarias Big Ben Mas atenção Ao chegar a farmácia Não aceite outro Peça ao calcitran Ossos duro na queda Calcitran Tem a garantia De qualidade De Vicom Farma É isso mesmo E não aceite outro E olha Uma operação conjunta Do pessoal Da superintendência Da polícia civil Da capital E do departamento De narcóticos Que é o departamento Da SEIC Prender uma dupla De traficantes Nas proximidades Ali na entrada Da cidade Nas proximidades Ali de estiva Eles foram encontrados Com 100 quilos De maconha prensada No interior De um veículo Siena Eles estavam vindo Lá de Segundo informações Da polícia A droga Era procedente Do Paraguai Acompanhe Tá na lente A droga A droga foi apreendida Durante o trabalho De policiais Do departamento De narcóticos E superintendência De polícia civil Da capital Ao todo 90 tabletes De maconha Prensada A droga Estava escondida Neste carro Nas portas Do veículo Duas pessoas Foram presas O maranhense Gésem Gomes Da Silva O JJ Como é mais conhecido Ele já tem passagem Pela polícia Pelo crime de receptação E o goiano Renato Michael José de Faria De 20 anos A droga Saiu do Paraguai E foi apreendida Já na entrada De São Luís Em uma barreira policial Trouxemos o veículo Para cá Para seca Onde fizemos Uma desmontagem E encontramos Nos bancos Do carro Bem como Nas latarias Nas laterais Do veículo Essa quantidade Toda de droga Segundo o delegado Titular do DENAR Que a droga Seria distribuída Nos municípios Da região metropolitana Se comercializada A droga renderia Cerca de 150 mil reais Foi a segunda Grande apreensão De drogas Efetuada por policiais Do DENARC Departamento de Narcóticos Nas últimas 24 horas Ontem Os policiais Apreenderam 2,5 kg de cocaína O que para o tráfico De drogas Representa cerca De 60 mil reais É importante isso O baque financeiro Que a organização Criminosa Do tráfico Sofre Bom trabalho Feito aí pelo pessoal Do DENARC E também da SPCC Superintendência da Polícia Civil Da capital Assim mesmo Apreender Grande quantidade Que é isso aí Que causa Um desacerto Todo É na cidade Você imaginou Isso aí distribuído Aí nas bocas A fisiomédica A fisiomédica dispõe De um amplo estoque De produtos Na área de fisioterapia E ortopedia Equipamentos médicos E hospitalares Eficientes De alta qualidade Por um preço justo Garantindo conforto E segurança Na recuperação Do paciente Promoção do mês Nebulizador 130 reais Aparelho de pressão 100 reais Atendemos clínicas Hospitais Unidades de saúde E etc A fisiomédica Agora está Em novo endereço Ali na Avenida São Sebastião 237 No retorno da Coab Próximo ao shopping Rio Anil Telefone 32455165 Fisiomédica Estamos cuidando Da sua saúde E você vai ver ainda Os bandidos arrombaram A agência bancária Lá de Santa Rita Tudo registrado Nas câmeras de segurança Um instante só É o Bandeira 2 Que você está acompanhando Ao vivo Aí na sua casa E uma agência bancária Lá do município De Santa Rita Foi arrombada Aí ó Olha lá as imagens Da câmeras de segurança Aí ó Olha lá O cara entrou Não é As câmeras de segurança Registraram tudo Olha ó Entrou Forçou a porta giratória Né As câmeras de segurança Conseguiram captar Toda a ação Do indivíduo aí ó Levando monitor Já saiu lá Para levar o monitor O teclado Está pendurado ó Levou o monitor E o teclado Voltou para dar outra Ó Para dar outra Abisurada lá Ó Lá na agência Do banco É só um homem lá Segundo informações Da polícia Ele já é conhecido lá Ele entrou pela porta Giratória da agência Em seguida Vai carregando tudo Do interior do banco Levando monitor Teclado Levou notebook Populares viram Até o momento Em que ele saia Da agência Carregando tudo A polícia A polícia prendeu Sandro Henrique da Silva Conhecido como carioca Ele tem 46 anos E ainda através dessas imagens Conseguiu recuperar o monitor E o teclado E o notebook Não foi encontrado Sandro Henrique Já responde Por crime de assalto Agência bancária No Rio de Janeiro E agora Veio para cá Né É num basto Que tem aqui Ele cumpriu pena Ó Puxou cadeia Lá em Bangu 2 Então é escolado todo Ladrão passado Na casca do alho Aproveite agora O liquido Estoque da Extra Calçados Olha aí Lá você vai encontrar Assim ó Calçados super confortáveis Uma enorme Variedade de marcas E modelos Tênis Rainha 94 reais E 90 centavos Tênis Triton 99 reais E 90 centavos Sandália Ipanema 9 reais e 99 centavos Sandália Grenda 19 reais e 99 centavos E ainda Sandália Zax 33 reais e 99 centavos Sandália Zax Life 33 reais e 99 centavos Sandália Bárbara Krais 29 reais e 99 centavos E a sapatilha Frido Minha gente 44 reais e 90 centavos Olha Tudo no cheque Em até 3 vezes Ou no cartão Em até 6 vezes Sem juros Extra Calçados A loja que faz o seu estilo Ali na Rua Grande De 741 Centro Você chega lá E vai sair de lá Uma patente alta Bigode grosso Tá não E olha A polícia Aprendeu também Seu Genilson Da Cruz Santos Ele é acusado De ser um dono Do ponto de venda De drogas Ali na Rua do Na Rua do Alto Lá na Vila Ariri Essa prisão Foi feita aí Pelo pessoal do GTM Sargento Lomes O pessoal da equipe Lá do GTM O Major E o Mar Tem uma boa equipe Lá nesse GTM Com ele foi encontrada A droga E ele foi conduzido A droga estava escondida Dentro do fogão Lá no forno E eles estavam fritando Lá no forno Para os caras Ele foi encaminhado E apresentado Lá no 16º DP Lá no plantão Do delegado João Pinheiro É o delegado Que estava respondendo Pelo plantão Acompanhe mais Esse recado aí Te liga Maranhão Motos E-Trax O menor preço E a única Com dois anos De garantia Lá você tem Serviço expresso Grátis Peça no varejo E no atacado Oficina multimarcas Com garantia Venha conhecer A nova Fly 250 Símbolo de versatilidade Conforto E mobilidade E tem mais Na compra De qualquer modelo Trax O capacete É grátis Não perca tempo Ligue agora 3245 9063 Por que pagar mais caro? Se só na Trax Você tem Dois anos de garantia Maranhão Motos De revenda Trax Você encontra No João de Deus Coab E Anjo da Guarda Passe por lá E confira Olha aqui O enterro Do cantor maranhense Lomanto Que infelizmente Foi morto No feriado Da terça-feira Lá no município De Alto Alegre Do Maranhão Está marcado Para acontecer Daqui a pouco Às 10 horas No cemitério Jardim da Paz A polícia Está investigando Ainda As causas Do crime Ele que foi morto Pelo próprio sobrinho Lá na casa dele Quando ele Estava dormindo De acordo Com o que foi apurado Até agora O Lomanto Se desentendeu Com o sobrinho Que é um adolescente Ele teria ido buscar Esse sobrinho Numa festa Lá teve um atrito E aí quando chegou Em casa Ele foi dormir E aí o moleque Aproveitou E deu Três facadas No artista Que infelizmente Morreu no local O corpo dele Deve ser sepultado Daqui a pouco Houve uma grande Commoção Na classe artística E cultural Da cidade Onde o Lomanto Era realmente Muito conhecido O sepultamento Dele está marcado Para daqui a pouco Às 10 horas da manhã No cemitério Jardim da Paz Valeu minha gente Obrigado hein pessoal Assista A seguir O Bom Dia Maranhão Partiu bandeira Música